...do Thiago Alim, nove vezes finalista da PBR, Rodei do Brasil, ele vem preparando, aí bora o Gaiteiro Alim, soita e toca lá Gaiteiro! ...de tanto esperar a felicidade... Alô Jefinho, um abração meu amigo Jefinho, pessoal do São Tudo Ok, Joga! É ok, com certeza eu lembro, três vezes as maiores notas da PBR, quem leva é ele, o Bé, três vezes finalista do Barretos, sabe tudo de mandaim, todos vamos acompanhar aí, o Valdenilson, meu companheiro dela, de Arelva! Chega a acabar, sim, o Valdenilson, Valdenilson, Valinha de Arelva, de Arelva ali! É o aspirante pra ele, é a boiada do Thiago, vai preparando o boiador, vai ajeitando, ele quer parar no bolso, ele quer chegar na disputa final, viesse o menino ali! ...quanto histórias tenho inventaram... ...aí, Buri, André! ...aí, Buri, André! ...aí, Buri, André, Buri, André, Buri, André, Buri, André, Buri, André, Buri, André! ...pra cima dele e unha no gol, e o Valdenilson, Valdenilson, Valde, Arielva, ...pantacional, popular, do gol! ...Ai, Buri, André, Buri, Arielva no aspirante, ...vão merece uma salva de palmas, uma salva de palmas! ...é, no vento, montaria controlada, montaria encaixada, Obrigado.